Ao que tudo indica, a tarifa da conta de água vai abaixar, isso é bom demais. A conta de água vai ficar mais barata em 2022, foi o que anunciou o governador do estado, Reinaldo Azambuja. A partir de janeiro, Mato Grosso do Sul não irá mais cobrar a tarifa mínima e haverá redução na tarifa média, ou seja, a conta de água vai ficar mais barata no estado. Fomos às ruas de Três Lagoas para saber a opinião dos consumidores. Eu não estou sabendo. O que você acha? Se for acontecer, ótimo, né? Está precisando. Fiquei sabendo hoje através do jornalzinho da manhã, é maravilha, né? O jeito que as coisas estão com esse preço absurdo aí, é um incentivo sem palavras, né? Muito bom mesmo. Fiquei sabendo agora, esses dias que uma amiga deu a notícia, eu fiquei muito feliz, porque lá em casa o consumo de água é altíssimo, né? Até porque a família é um pouco grande. E, né, só agradecer, né? Porque quanto mais benefício a gente tiver do governo, quanto mais as coisas for diminuindo, melhor é. Porque realmente, o nosso custo de vida está muito alto. Mesmo o Três Lagoense desconfiado da notícia, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a redução na conta da água será de 3,13%. Ou seja, se você paga a taxa social no valor de R$ 53,00, irá apenas pagar a ligação. R$ 13,00. Uma redução de R$ 40,00. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja na última quarta-feira. Ele adiantou também que a tarifa média vai sofrer redução de 3,13%. Outra mudança é a unificação da tarifa do esgoto em 50% para todos os municípios atendidos pela Sanessu, como é o caso de Três Lagoas. O que é o caso de Três Lagoas é o caso de Três Lagoas? Três Lagoas é o caso de Três Lagoas. Em entrevista coletiva, Reinaldo Azambuja tranquilizou as 12 mil famílias, hoje beneficiadas pela tarifa social. Segundo ele, aqueles que cumprem os critérios terão garantido os benefícios. Para os consumidores, a redução na conta de água será uma grande valia, já que o custo de vida em Três Lagoas é alto. Se cair vai ser bom, vai ajudar, né? Bastante. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Tipo assim, o orçamento da gente hoje está altíssimo. Então, caindo um pouco sempre é bom, né? A redução na conta de água é uma conquista para os consumidores. Para a Franciane, o desejo é que essa redução chegasse também à conta de energia elétrica. Seria um bom presente de Natal. Perfeito. Aí fechava com chave de ouro. É benefício a gente tiver do governo. Quanto mais as coisas for diminuindo, melhor é. Porque realmente, o nosso custo de vida está muito alto.